Então, vamos lá. A de desenvolvedor. É uma certificação que fornece para os profissionais de TI um conhecimento e compreensão a nível de código, desenvolvimento e manutenção de aplicativos, tá? Ah, Guilherme, eu preciso saber desenvolvimento para passar na prova de desenvolvedor? Não! A prova de desenvolvedor na AWS, ela te dá uma base, tá? Ela te cobra conceitos de CodeDeploy, CodeCommit, que é a parte de esteira, CI, CD, é a parte de como manter a arquitetura cérvulas e por aí vai, tá?